Olha só, gente, youtubers e streamings, cês sabem que eles podem surgir todos os dias. Alguns realmente viralizam sim do nada e outros, aos poucos, realmente se tornam essencial pro entretenimento atual. Eu tô meio doente, mano, não repara na minha voz horrível, tá? Na verdade, sempre que eu falo isso, alguém comenta, tipo, mano, a voz tá igual sempre, horrível. Mas esse negócio tá viralizado nada, não sei se foi assim com o Casimiro, por exemplo. Mas eu que vejo um pouquinho de fora, sabe, parece sim que ele viralizou do nada. Se tu for olhar em ranking lá do site roxo, mano, por exemplo, ele é o terceiro mais visto do Brasil inteiro. Só que olha as pessoas que rondam ele, o Gaules, o Coringa, o Cellbit ou a Lanzoca. Essas pessoas tão no cenário trabalhando há muito tempo, entende? Então como que o Casimiro simplesmente surgiu ali? Se a gente for pensar em não entregar o conteúdo assim super diferenciado que ninguém consegue fazer, que nem, tipo, os vídeos do Mr. Beast. Na verdade, geralmente é só um react, coisa que todo mundo consegue, sabe? Mas então, qual que é o diferencial? Na minha opinião, eu acho que é isso, mano, é a personalidade dele. O simples fato do cara ser uma pessoa, assim, normal. Parecido com aquele teu amigo engraçado, sabe? Ou se tu não tem esse teu amigo engraçado, aí tá ele. É o Casimiro, por isso que as pessoas assistem, por companhia. Mas esse vídeo aqui não é sobre o Casimiro, mas tem uma ligação. Mas é sobre um streamer que ganhou mais de 1 milhão de dólares por conta dessa porta aqui. Como assim? Então, é isso que a gente vai descobrir sobre, tá bom? Na verdade, essa é só uma das reviravoltas dessa história que eu quero contar pra vocês, então se prepara. Agora a gente tá no momento patrocinador do canal, pessoal, que é a queridíssima Blaze. Inicialmente, mano, se tu tem menos de 18 anos, parabéns. Tu acabou de ganhar um pulo gratuito do anúncio porque a Blaze é só pra maiores de 18 anos. Mas pra quem tem mais de 18 anos, mano, já entra na Blaze e usa meu código que é a Utopia. Porque ele literalmente duplica o teu primeiro depósito com valor máximo de até mil reais. Mas se tu ainda não conhece a Blaze, tem vários modos de jogo como o Double e o Crash. Mas hoje, novamente, eu vou jogar o Minus. Ele funciona basicamente como um campo minado, sabe? Se eu achar os diamantes, eu ganho e se eu cair na bomba, eu perco. Eu tava com 2.600 reais e meu objetivo era 3.000. Será que deu certo? Eu já iniciei botando 600 reais pra ficar 2.000 certinho caso eu perdesse. E isso aí foi o que infelizmente aconteceu. Eu acertei a bomba logo de cara, mano, muito azar. Na segunda tentativa, eu botei 500 e também, de novo, o cara eu perdi. Pois é, pode acontecer, sabe? Mas na terceira, mano, eu fui na loucura mesmo, botei todo o meu dinheiro que sobrou, 1.500 reais. E eu tinha que acertar pelo menos, gente, 2 diamantes só pra recuperar o que eu perdi. E eu acertei o primeiro e também o segundo. Mas eu não fiquei satisfeito não, mano, e também consegui encontrar o terceiro. E aí, mano, eu já ganharia praticamente 4.000 reais. Só que a ganância falou mais alto, né? Eu tentei a sorte mais uma vez e olha só. Eu acertei mais um, mano. Pois é, mas agora eu parei. 5.700, nada mal, hein? Mas é claro, eu poderia muito bem ter perdido porque tem risco de perda de capital. Então joga com cuidado, mano. Não vai botar tua janta, pelo amor de Deus. Seja pelo computador ou pelo celular, mano, pra depositar é só tu clicar no botão de depósito ali. E tu escolhe qual que tu quer. Eu recomendo o Pix ou o cartão de crédito porque chega na hora, sabe? E depois, pronto, mano. Não esquece de usar meu código que é realmente sucesso e agora bora pro vídeo. Talvez eu diga que provavelmente, assim, coisas mais humanas estão em alta. Pelo menos em relação a streamers. Porque aqui no YouTube, eu acho que não, hein? Esse momento que a gente passou e todo mundo tentar ficar mais em casa e tudo mais, a maioria das pessoas agora querem companhia. E a internet consegue satisfazer bastante isso, ou pelo menos tenta. Enquanto aqui no YouTube, a gente fica geralmente muitas horas produzindo um vídeo, sabe? Só pra ficar de 8, 10 minutos. Em live, é completamente diferente. Cada minuto criado é literalmente cada minuto assistido. Ou seja, já vem aí a companhia, né? Miskif é o nome desse streamer aqui, gente. E não demorou muito, mas ele virou um dos maiores streamers do mundo. Estando atualmente no top 31 global. Pra vocês terem noção, gente, o Casimir é top 38. Então, esse Miskif aí é realmente muito grande. Mas por que que ele é popular? Ele joga bem em algum jogo? Ele é engraçado? Bom, algumas pessoas falam que é por conta dessa porta aí. Sim, simplesmente esse pedaço de madeira que abre e fecha. Na teoria, isso aí seria o foco do sucesso dele. Por conta dessa porta aí, ele ganha milhões de reais por mês. Sinceramente, eu acho que eu quero uma porta dessas, hein? Mas o motivo é que essa porta aí não é especial. Tipo, nossa, uma madeira diferente. Ela é branca, então, uau, não. O foco mesmo é a utilidade, que é pessoas passando por ela. Se a gente for ver, na maioria das streams, o foco é geralmente o streamer. Ou o jogo, sabe? Mas na stream, o Miskif é um pouquinho diferente. Tipo, às vezes, ele nem tá no centro da tela. Às vezes, é só a porta ali no centro. E ela tá brilhando, querendo ser aberta. O motivo é a mesma ideia da stream do Casimiro. Por que que as pessoas acompanham ele? Pra ter companhia, sabe? Pra assistir algum vídeo junto aí, tudo mais. Dar risada com alguém divertido. E no caso do Casimiro, é só ele mesmo. Mas no caso do Miskif, muitas pessoas passam por essa porta. Se tu já assistiu Friends, por exemplo, mano. Tu sabe o quão legal mesmo é sempre ver alguns personagens ali surgindo no cenário. Entrando pela porta. E nesse caso aqui, é a mesma coisa. O collab sempre foi uma coisa que fez as pessoas crescerem. E o Miskif tem uma política assim, diferente, mano. Da porta abrir pra qualquer pessoa. Em qualquer momento da stream, quando alguém abre aquela porta ali. Não é pra interromper a live, sabe? O entretenimento não para. Mas na verdade, o entretenimento, ele fica muito mais forte. Porque agora tem mais uma pessoa participando. E mais uma, e mais uma. Qualquer pessoa pode entrar ali. Provavelmente, se tu souber o endereço da casa dele, mano. Tu poderia passar por essa porta. E o que as pessoas fazem ali dentro com ele. É simplesmente bom viver, sabe? Amigos conversando, jogando e tudo. E isso aí se encaixa totalmente na ideia que eu propus pra vocês no início. De que companhia, humanidade e ser normal hoje em dia é igual a sucesso fazendo stream. Mas espera, pausa. E se eu te disser que na verdade, tudo que eu falei, na verdade, não é bem assim. Quer dizer, é verdade. Só que, mano. Todas essas informações de comparar com Friends, por exemplo. Tudo isso aí veio de alguém que só queria provar um ponto. E esse ponto eu acho muito interessante. Eu acho que vocês vão curtir. Um youtuber gigante lá da gringa chamado Ludwig. Eu acho que assim se pronuncia. Ele fez um vídeo chamado Eu criei um canal secreto no YouTube pra provar que não é sorte. Vocês estão se perguntando agora qual a ligação disso com isso tudo. Mas é o seguinte. O cara começou esse vídeo aí ligando pro MrBeast. E perguntando se é habilidade que te faz crescer no YouTube ou se é sorte. E basicamente o MrBeast falou como a gente já espera, né? Que é habilidade totalmente. Então, olha só. Ele teve uma ideia. Por que não usar essa personalidade aí que tá sempre abrindo portas pra pessoas estranhas? Estranhas na casa dele? A porta da casa ainda, mano. Será que essa pessoa aí abriria um link? É na internet. É só clicar. É muito mais fácil, né? Calma, tu já vai entender. Depois desse pensamento, esse youtuber aí fez um canal novo? Contratou um editor, mano. Um narrador e fez um roteiro lá legal. E pronto. O vídeo tava pronto. E agora ele se chamava. Essa porta fez esse streamer ganhar um milhão de dólares. Sim, é basicamente igual ao meu. Mas qual que é a moral? A moral é que pro cara crescer no YouTube do zero ali, como ele prometeu no título do vídeo e também no vídeo, e ainda falou que se não conseguisse iria deletar o canal dele, ele tava dependendo totalmente daquele cara ali que abre portas. Que ele abrisse só mais uma. Então, depois do vídeo pronto, ele entrou lá no site roxo e mandou uma donate pro streamer da porta. Mesmo que várias pessoas tão sempre querendo divulgação, sabe? A donate que ele fez não foi tipo, por favor assiste meu vídeo. Foi sim chamando a atenção do cara e botando o link. É, também na verdade chamou a atenção com 50 dólares. Foi um bom jeito de chamar a atenção, né? E daí o dono da porta reagiu o vídeo sobre a porta. Como o cara tinha feito realmente conteúdo muito chamativo e interessante, falando como que uma porta tinha feito o cara ficar rico, ele gostou desse vídeo. Gostou tanto, mano, que ainda botou o link nos comentários pra caso alguém quisesse dar uma olhadinha, sabe? E sim, várias pessoas foram lá. Depois de uma semana, mano, um canal que geralmente assim as pessoas criam, sabe? Não divulgam, não fazem nada. Era pra tá com zero inscritos e zero views. Mas já tava com mais de 10 mil visualizações. E não só viu a divulgação, mas viu a orgânica também no YouTube. Tudo isso graças a uma porta. Parece estranho, né? Pensar, mas a porta ali permitiu a entrada de pessoas nesse canal totalmente aleatório. Ele falou no vídeo como a porta é super importante pra carreira do cara e como que ela une as pessoas que nem eu fiz, sabe? Mas agora ela permitiu que muitas pessoas entrassem nesse canal novo. Porque o cara abriu o link e o assunto era a porta. Sim, o canal agora tá super crescido e tem quase 100 mil inscritos só com vídeo. Que claro, provavelmente também a maioria das pessoas vieram por conta que ele postou um vídeo no canal principal falando sobre. E depois o Miss Kiff também fez um vídeo reagindo. Mas é bem interessante, né? Como que uma porta fez um canal ganhar 100 mil inscritos do nada? E ainda mais fez aquele outro youtuber lá crescer tanto. Às vezes, eu acho que isso aí pode significar, mano, que às vezes tem que abrir a porta. Ou um link e ver no que dá. É interessante que o cara realmente usou uma estratégia assim pra crescer no YouTube. Ele fez um vídeo super chamativo, super da hora. E depois divulgou ainda pro público certo. Isso só mostra mais uma vez, mano, que tu tem como crescer no YouTube caso tu queira. E isso serve pra tua vida em relação a qualquer coisa. Caso tu queira algo, mano, faz um plano e tenta efetuar, sabe? Se o teu plano for realmente o YouTube, cara, tem um canal que te ensina a crescer no YouTube. Se chama Utopia, então se inscreve lá. Eu quero muito chegar a 100 mil inscritos esse ano, então vambora. Agora eu não aguento mais a minha dor de garganta aqui e eu preciso dormir, tá? Tá 3 graus, mano, 3 graus. Como é que você vive assim? Eu espero que vocês tenham gostado dessa porta. E esse foi o vídeo. Até a próxima, hein? Tchau.